Acho muito interessante essa dualidade que as pessoas têm em si. Muitas vezes aquilo que as pessoas mostram não é aquilo que elas pensam. E eu tenho uma bola de cristal que me permite avaliar os dois lados da coisa, digamos assim. É muito interessante, nós vemos, por exemplo, no Facebook, muitas pessoas a concordar com as medidas de segurança, a concordar com o confinamento. Mas, na verdade, o que elas pensam, sei lá, o que pensam é outra coisa completamente diferente. Então, imaginar uma dona de casa que num Facebook, uma pessoa qualquer que num Facebook, se manifesta a favor dessas medidas de confinamento, mas depois ao telefone uma amiga diz, o quê? Eu não concordo com nada disso! Eu acho isso péssimo! Então, como é que eu vou arranjar o meu cabelo? Diz-me, como é que eu vou arranjar o meu cabelo? Como é que eu vou arranjar as minhas unhas? Eu não sei fazer isso em casa! Esses serviços têm que estar disponíveis e a gente tem que poder ir tratar da nossa vida! Ou, então, como vimos há pouco tempo numa reportagem da RTP, surge junto do controle das cercas sanitárias, entre os concelhos, as pessoas que ficam na bicha à espera de poderem passar, de poderem mostrar os documentos que atestam que essas pessoas vão trabalhar. muito, 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 muito sensatas a comentar. Não, é assim mesmo, nós temos de fazer esse esforço, é pela nossa saúde, blá blá blá. Mas depois, quando se vão embora, agarradas ao volante, FUDE-SA! FUDE-SA! Filha da puta! Que ala polícia do car... FUDE-SA! Se a gente não tivesse os dias sozinhos, arrebentava-lhe tudo ali, filha da mãe! FUDE-SA! 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 FUDE-SA!